Como você já sabe, o PAN é tech e resolve tudo com a ajuda da tecnologia. Você pode até assinar contratos com a sua Selfie, o que torna solicitar empréstimos, financiamentos, cartões e outros serviços muito mais rápido, sem abrir mão da segurança, é claro. Então, no PAN Explica de hoje, nós vamos mostrar o passo a passo completo para você assinar contratos com a sua Selfie no Banco PAN. Vamos lá! O primeiro passo é abrir o link que você recebeu do Banco PAN e conferir os contratos que você tem para assinar. Aceite os termos e condições que aparecem na tela para começar. Ah, e não se esqueça de aumentar o volume do seu celular, já que o sistema passa algumas instruções por voz. Feito? Então clique em Assinar com a Selfie para dar início ao processo. Para isso, você deve estar com a câmera frontal do seu celular bem limpinha e sem defeitos. Além disso, é essencial procurar um lugar bem iluminado para que a câmera possa analisar bem seu rosto. Você também precisa tirar qualquer acessório que possa cobrir o seu rosto, como óculos de sol, chapéus e máscara. Óculos de grau são permitidos. O próprio processo na tela vai te lembrar dessas dicas. É só clicar em Avançar para passar por eles. Depois que você clicar em Avançar, uma moldura oval vai aparecer na tela. É nela que você deve encaixar seu rosto, para que o sistema faça a leitura. Nessa hora, pode ser que seu celular peça autorização para tirar fotos. Aí é só clicar no botão Permitir ou Autorizar, dependendo do sistema operacional do seu aparelho. Isso só costuma acontecer na primeira vez que você usa a assinatura com Selfie, ok? Com a câmera liberada, vamos ao que importa. Encaixe bem o seu rosto na marcação oval que aparece na tela. Deu para ver bem o seu rosto na marcação oval? Então você já pode iniciar a autenticação com Selfie. Você precisa ficar alguns segundos parado para que o sistema processe as informações. Mas é rapidinho, tá? Depois disso, você precisará afastar e aproximar o celular para o sistema registrar bem o seu rosto. Siga as orientações na tela e continue segurando o aparelho bem firme. Se estiver tudo certo com a Selfie, um sinal de confirmação vai aparecer na tela. Se o seu rosto não estiver bem enquadrado, o sistema vai pedir para você realizar o processo novamente. Enquanto o seu rosto não for capturado, não será possível seguir com a sua contratação. Então, fique de olho nas instruções, ok? Procure um lugar bem iluminado para fazer sua foto ou acenda uma luz no teto, para que a iluminação pegue seu rosto por igual e a foto fique mais nítida. Com o celular em mãos, fique com ele bem parado à sua frente. Nem para cima, nem para baixo, mas sim bem na sua frente, para enquadrar bem o seu rosto. Com exceção dos óculos de grau, não use acessórios que possam cobrir seu rosto na hora da foto. Uma vez que você consiga tirar uma boa foto, você já vai ficar craque e as próximas assinaturas com Selfie vão ser mais práticas ainda. Todo o processo dura poucos minutos e você já pode dar sequência na contratação do seu serviço. Se for necessário enviar documentos, é só seguir as instruções na tela. Depois disso, aguarde a análise da sua documentação e, em caso de dúvidas, procure o vendedor. E para terminar, aqui vão quatro dicas para você evitar golpes. Os cancelamentos de contratos são realizados apenas pela nossa central de atendimento, mediante crédito em conta de titularidade do Banco PAN. O processo de portabilidade sempre é feito entre os bancos. Então, nunca pague boletos nem faça transferências ou PIX para contas de outras pessoas. Não aceite propostas de investimentos com o valor do empréstimo, como o aluguel de margem consignável. Isso é golpe! Ah, e não se esqueça que o PAN não solicita nenhum pagamento, de qualquer quantia, para realizar o seu contrato. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você. Juntos, a gente vai lá e PAN!